E aí pessoal, mais um jogo StarCraft 2 agora é no Mutation. A dificuldade dessa semana é que os inimigos mortos quando destruídos, eles detonam como se fosse uma bomba nuclear. 2. Os inimigos heróicos recebem aumento no ataque e defesa comparado a todos os inimigos em uma pequena distância. E outro é inimigos heróicos terão o dano máximo reduzido para 10 quando vier um inimigo não heróico próximo. Então eu achei a definição bem complicada, mas vamos ver se realmente tem uma dificuldade. Geralmente os Mutation são um pouco difíceis. Por isso eu acabei preferindo jogar com a Zagara, que consegue ter uma tropa relativamente rápida. E pelo menos também é uma tropa mediana. Não é uma tropa tão forte. Então nesse caso eu prefiro, em alguns Mutation que eu não consigo jogar com a Zagara, eu acabo optando pelo Artanis. Que o Artanis, ele consegue gerar uma tropa até que forte inicialmente. E uma vez desenvolvido também, ninguém segura porque aquele Tempest dele é forte pra caramba. E é que o início do jogo é igual, não tem tanta novidade, eu vou fazer assim, que nem eu faço em outras jogabilidades que eu faço com a Zagara. Mas só que nesse caso, já que é um Mutation, e geralmente Mutation é um pouco mais difícil. Então em vez de fazer 3 Hatcheries, eu vou acabar fazendo 4, pra ter uma produção maior de tropas. Então eu acho assim, importante fazer isso. Mas de resto assim, é tudo igual, não tem mistério. Ou você também pode fazer talvez duas estruturas pra fazer upgrade de ataque e de defesa. Assim, meio que agiliza os upgrades das suas tropas. Então isso seriam duas coisas diferentes. Mas de resto assim, é tudo igual. E outras coisas que vocês sabem é que... Se viesse muita tropa anti-aérea, então a Zagara é um pouco fraco. Pô, é isso aqui, você tem que... Vocês vêem que o máximo de tropas que a Zagara consegue fazer, são mais ou menos 100. E se você fazer uma base em expansão, quase assim, 1 terço vai tudo pro peão, né? Pra fazer a coleta de minerais e de gás. Então vamos supor, 1 terço, uns 30. Vamos chutar mais ou menos 30. 30 que você vai gastar de supply. Você teoricamente vai ter 70 só de tropas, que assim, eu acho muito pouco. Se você for intercalar pra tropas terrestres e também de tropas aéreas, né? Então, eu acabo fazendo tipo uns 60 ou 70, 30 ou 60, 40, mais ou menos entre tropas terrestres e tropas aéreas, né? Mas só que isso assim, acaba sendo assim muito pouco, né? Então, se começa a vir assim muito a tropa aérea, geralmente eu não consigo, assim, segurar muito bem com a Zagara. Então, nesses casos, eu acabo optando pelo Artanis, né? Bom, então, chega de falar. Vamos agora mostrar aqui o desenvolvimento. Assim que não muda tanta coisa, eu já tirei alguns Erglings de início. E eu já mando assim pra expansão, né? Assim, vai aumentar bastante, né? A entrada de minerais e de gás. Então, essa é uma dica que... Que vale a pena vocês seguirem nesse mapa, que é o Tempo of the Past. E pra variar, o meu companheiro, eu acho que era o Menski. É, era o Menski, né? Então, não vou poder contar muito com ele. Ainda mais, não sei, Menski, geralmente ele fica mais na defesa. Então, a parte ofensiva vai ter que ser eu, né? Então, eu não vou poder contar muito com ele. E aqui já fizemos a limpa, né? Pra podermos expandir a nossa base. Deixa eu mandar aqui um peão. Pra lá. Ih, caramba. Aí já faço aqui o terceiro Hatchery. Aí vou, espera assim, juntar um pouco mais de dinheiro. Aí depois eu, talvez, eu faça um quarto Hatchery pra aumentar a produção de tropas. E pra variar, já tá vindo o inimigo, mas... Com os Benelins, né? Que são essas bombas kamikazes terrestres, ele já consegue defender tranquilamente bem. Sem, assim, muita dificuldade. Então, isso eu acho, assim, bem bacana, né? Com a Zagara. E olha que esses Benelins, eles são gratuitos. Eles vão surgindo de tempos em tempos, né? Então, isso eu acho bem legal. Aí, o que mais? Eu acho que eu vou fazer aqui o upgrade, né? Do Hatchery e também da velocidade do Overlord, né? O que ajuda bastante quando você for utilizar ele pra detectar tropas escondidas ou camufladas. Bom, já fiz, assim, algumas bombas aéreas, né? É, típico o Mains que acabou usando o artilharia como forma de ataque, né? Ou de defesa, não sei. Mas eu não sei, eu não acho, assim, tão produtivo usar essa estratégia. Fora que você demora muito, depois pra você, o alcance dele também é limitado. Então, eu não gosto de ficar usando, assim, o artilharia. Eu não acho uma boa estratégia. E eu acho melhor você ficar usando, assim, aquele... Aquela nave, né? Que aumenta a moral dos soldados. E você consegue soltar aquele especial do Zerg quase que infinitamente, né? Então, eu prefiro usar mais isso aí, pois seria a parte um pouco mais ofensiva do Mainsc. Mas cada um, cada um, né? Então, deixa eu colocar aqui algumas pequenas defesas pra, pelo menos, segurar até que... Até quando eu for vir as minhas tropas, né? Então, eu acho que agora já tenho mais ou menos umas tropas, uma quantidade considerável. Então, eu acho que já vou lá... Ué, o que que eu fiz? Bom, já surgiu aqui um monstro, então vamos destruir ele. E aproveito pra fazer as missões secundárias. E o bom que nesse caso, as bombas kamikazes aéreas também, né? Que se chama Scorch, alguma coisa assim. Eles também acabam destruindo o monstro, porque esse monstro era bem alto, né? Então, quem mandou ele ser alto, né? Eu vou fazer aqui mais um hatchery, então, em vez de três, já que mutation eu acho que é um pouco mais difícil, eu vou colocar quatro hatcheries. E eu vou ter, assim, uma produção boa pra... Metamorphosis, completado. De soldados. Soldados, tropas, zero. E já atingi, assim, quase no máximo. Caramba, caramba, caramba. Acho que eu vou ter que ajudar meu colega, eu ia atacar a base inimiga, né? Mas, vamos ajudar, né? Vai fazer alguns... Alguns upgrades no Overlord. Alguns upgrades de... Ataque de defesa. As vezes é bom, porque ajuda bastante. Ué, o cara passou por cima de nós. Volta aqui, filho da mãe. Aemon se atingiu contra o templo. Nós devemos defender. Nossa. 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 Uma bomba atômica, né? Uma bomba atômica, né? Uma bomba atômica, né? Vai querer, né? Vamos ver. Ai, caramba. Correu. Nossa. Limpou as minhas tropas. Caramba. É, realmente, esse mutation... Até que no começo, assim... Ou pra meio, assim... Eu não tava sentindo, assim... Tanta dificuldade. Eu achava... Ah... Realmente, tá normal que nem... Um... Um jogo comum, né? Um... Um modo cooperativo, né? Um... Um modo cooperativo, mas... Depois que aquele maldito... Se detonou como se fosse uma bomba atômica, ó. Entendeu? É... Negócio assim, é bem... Bem difícil. Tanto é que... Até a Zagara morreu, né? E vamos destruir aqui a base inimiga que tá aqui embaixo. Fazer a limpa aqui. E aí eu usei o aqui o especial da Zagara que vem em tropas do espaço. Beleza, essa parte. Vamos ajudar o meu companheiro, né? Como é que... Pô, o cara... O cara é fogo. Vou ter que se ababar dele. Ah, essa artilharia fica atirando... Não... Não serve pra... Pra... As tropas aéreas. Não sei... Eu acho assim... Essa estratégia de usar... Artilharia assim... É tão... Tão fofa. Nossa... Detonou como bomba atômica. Limpo as minhas trocas. Caramba. O Roidthrasher. Isso vai severamente harmôter o templo por tanto tempo que ele... Mas eu consigo fazer assim... Rapidinho, né? É de boa. Por isso que eu gosto do Sarn. Você consegue fazer soldados assim com muita rapidez, né? Mas também morre então... Morre com muita facilidade. E já tem assim... Um novo inimigo, mas... Dane-se, né? Que meu... Meu companheiro deve tá... Deve tá cuidando. Então vou fazer a limpa dessa... Dessa... Dessa região. Vamos. Beleza. Agora vou na parte da... Esquerda... Superior. Eu vou fazer algumas defesas, né? Vai que... Vamos. 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 Tô com a segunda área. Tá vindo um ataque lá, né? Mas... Eu acho que ele pode conseguir dar conta, né? Amon está a escritura no templo com um Voidthrasher. Ele tem que ser eliminado. É, tive que usar o Especial da Zagara, né, pra ajudar ele, né, pra variar. Havia um inimigo assim bem na hora que eu mandei minhas tropas, então, bom, acabou coincidindo, que beleza. E finalizamos a missão secundária, então deixa eu fazer aqui a limpa da base inimiga. É, como de sempre, como de costume. Ainda mais, já que eu tô com o dinheiro assim sobrando, né, então, vamos fazer os upgrades necessários. E só tem assim a parte, a única parte que sobrou é a parte direita superior, que geralmente assim, com as Zagara eu sinto um pouco de dificuldade, pois a Zagara não tem, assim, tropas aéreas de ataque. Então, a estratégia que eu tenho que usar é, eu tenho que fazer o upgrade nos Overlord, eu pego todas as minhas tropas e drogo em cima da base inimiga. Ah, eu não sei se eu faço, tá, o tempo a gente tem, mas só fiz. Vou dar uma pensada se eu faço ou não. Converter eles pra, aqui, pra... Esperar modo Detector, fazer os upgrades. Beleza. A vontade de dar, tá. Não, não é com eles, com o modo Detector não dá pra... Dropar. Bum! Nessa, mano! Detonar minhas tropas. Dá medo de chegar perto, né? Bum! Olha a bomba, olha a bomba! A gente vai limpar, né, o... A tartilharia. Nossa! Nossa, mano! Nossa, mano! Nossa, que puta merda, né? Em inglês. Eu falei, eles são... Eles são... Nucleares, né? Aí, coloquei gargalhada, né? Lot of... Lash. Ah, não dá nem vontade de chegar perto, né? Aí, o cara também tá rindo. Já, 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 já. Acho que o cara é espanhol, né? É, o bom é que... Com a Zagara, assim... Eu acho que... Nesse Mutation, a Zagara foi uma ótima opção. Por quê? Morre no Nuke rapidinho, mas consegue recuperar, né? Então, eu acho que foi uma ótima opção, né? De jogar nesse Team Mutation. Olha a explosão, olha a explosão. Vamos... Olha lá, olha lá, olha lá. Boom, 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 boom. Nessa! Nossa! Tá liquidando minhas tropas. Caramba, mano. Até que essa artilharia tá segurando, né? Os ataques, né? Com vários drops inimigos. A gente tem mais quatro minutos e quarenta segundos. Ah, mano. Realmente, eu tô com uma vontade, assim, enorme de... De acabar com a base inimiga. Então, deixa eu mandar lá os Overlord. E eu vou fazer o ataque de droga. Pronto, aqui tem o Overlord. Aí, eu vou colocar todas as minhas tropas dentro desses Overlords. Geralmente, eu não gosto de ficar fazendo esses ataques de drop, pois enche o saco. Nós somos um arremessante da morte. O que mais? Vamos encher aqui o caminhão, né? Múltiplos Trashers have emerged from the Void. Dispatch-os before they destroy the Temple. Ah, veio lá o ataque mais Kisidani. Kisidani. Primeiro, o meu ataque primeiro aqui. Nossas forças tiveram muita força no combate. Aí, eu usei um pra... Com o especial da Zagara, né? Pra pelo menos reduzir, né? A frequência de... De danos. Ué, cadê eles? Venham, 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 venham. Bom, o cara usou o especial do Gas. Mas, não surtiu tanto efeito, não, ó. Bom, já consegui coletar aqui as minhas tropas. Caramba, mano. Por isso que eu não gosto de fazer ataque de drop. Nossa, agora só veio assim em tropas aéreas, né? E o foda é que eles são explosivos. Nossa, agora só veio assim em tropas aéreas, né? Nossa, agora só veio assim em tropas. Nosso alíos estão em combate. Ah, agora só veio assim. Ah, agora só veio assim. Ah, agora só veio assim. O que eu vou deixar aqui? Caramba, dá medo, mano. Tá medo. Putz, putz, deixa eu te... Putz! Nossa, mano. Três em seguida. Limpou minhas tropas. Nossa, mano. Nossa, mano. Mas o bom é que estava 60 e já pulou para 90, 94, eu já consigo recuperar assim com muita facilidade. Então, essa é a vantagem. E mesmo assim, com 4 hatcheries, né? Eu ainda estou assim, no talo, usando quase toda a produção de ovos dos hatcheries. Então o negócio assim, não foi fácil assim. No começo até que foi de boa, mas o finalzinho, porra, com esses... BOOM! Nossa, limpou. É, bom, foi legal esse mutation. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Aí o cara colocou, hahaha, nuclear, né? Acho que eu ganhei assim um achievement. Então, é isso. Ao tanto de experiência, eu ativo. Valeu!